olá tudo bem bom dia pra vocês ou antes de praulinha já deixa meu joinha e e bom hoje eu vou dar uma dica de tricô é uma dica básica e é muito legal aprender essa dica pra quem está iniciando né no tricô quem já é tricoteira de plantão já com certeza já sabe né e por exemplo eu que não faço muito tricô eu aprendi faz pouco tempo não faz muito tempo não é tá e então quer dizer antes a gente fazer o que quando a gente errava a gente tirava que agulha desmanchava né a aqui puxando a linha pegava novamente agulha e pegava pontinho por pontinho colocar na agulha tudo de novo não é verdade então e hoje em dia tem uma praticidade né a gente aprende cada coisa e olha só aqui eu fiz um erro tá de propósito pra vocês verem então aqui está errado na então eu teria que desmanchar então eu não preciso puxar aqui agulha e tirar os pontos daqui tá eu vou fazer assim mesmo bom eu vou pegar a agulha de tricô e vou fazer aqui né a dica só que pra vocês conseguirem visualizar certinho eu vou fazer com agulha de costura tá e como a linha amarela a linha bem chamativa tá pra vocês conseguirem ver certinho então por exemplo eu errei aqui então eu vou pegar aqui ó na carreira de baixo tá e vou ver aonde ele começa ok então aqui eu vou até aqui ó ok então aqui é o primeiro ponto no primeiro ponto tem aqui a primeira cordinha e tem a segunda tá então eu vou pegar aqui na segunda com agulha de tricô ok vamos ver se vocês estão enxergando direitinho tem a primeira cordinha ea segunda eu pego aqui na segunda com agulha de tricô tá bom então eu vou pular um tá ouvir aqui no seguinte vou pular um ouvir aqui no seguinte vou pular um ouvir aqui no seguinte vou pular um ouvir aqui no seguinte ó tá vou pular um pego no seguinte tá olha só vai ficando assim ok vou puxar aqui pra vocês verem certinho tá então aqui continua pulo 1 pego no seguinte por um pego no seguinte tá e vou fazer isso até o final com agulha de tricô eu vou fazer isso né o tipo meio que costurando até chegar no final tá bom olha só vai ficar assim tá bom então agora é só puxar aqui essa agulha e tirar todos os pontos ok e aqui você puxa a linha vai desmanchando vai desmanchando desmanchando até terminar tá ó é só fazer isso pronto aqui ó sem dor de cabeça você não vai precisar né é pegar e tirar aqui desmanchar e colocar tudo de novo aqui um por um é como a gente fazia né então essas dicas aí é não tinha né não tinha então a gente tinha que sofrer né tirar da agulha e pai pega na agulha de novo e essas coisas né bem complicado né então é isso gente se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigado fica com deus tchau